e aí eu queria muito continuar treinando, não tinha como, foi quando eu conheci o Luiz e aí ele me convidou e me deu uma bolsa lá naquele box pequenininho que ele tinha no início e eu fiquei treinando lá e sempre muito grata a ele, sempre com muita gratidão sempre oferecia, ah, eu posso fazer alguma coisa por você e ele, não, não, nada não, só venha treinar e aí eu fiquei indo, fiquei indo treinar e conheci aquele cara marrentão, né que aparentemente parecia ser super marrento, uma pessoa super do bem, super de bom coração quando ele passou para o box novo, para esse galpão novo, aí oficialmente ele me convidou para trabalhar para ele, né, e é claro, o meu, que eu aceitei devo muito ao Luiz, tenho muita gratidão por ele, para ele tudo que ele fez por mim, me acolheu nesse box maravilhoso e aí hoje eu sei que eu amo o que eu faço, amo trabalhar com ele, amo trabalhar com a Letícia todos os dois me deram essa oportunidade aí de contribuir com o que eu pudesse e é uma galera muito massa, amo, amo trabalhar nesse box e o CrossFit é tudo para mim é o que praticamente me mantém aqui, Dublin boa noite meu povo, tudo bem? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer a Paulinha, a Letícia e o Luiz pelo excelente serviço prestado o que vocês fazem é muito mais do que melhorar a nossa qualidade de vida, é muito mais que um treino eu acho que quando a gente está longe de casa, a gente tem que procurar fazer aquilo que a gente sente bem, procurar estar perto das pessoas que a gente gosta e quando eu estou aí, é tudo isso junto então, esses quatro meses foram sensacionais para mim eu queria agradecer muito, que o próximo ano para vocês seja sensacional porque vocês três são foda e vocês merecem o melhor beijo do gordo eu estou passando aqui para agradecer todo o profissionalismo e cuidado de vocês com a gente mas principalmente pela dedicação a gente consegue ver o quanto vocês amam o que faz e isso para mim é sempre a coisa mais importante de procurar um profissional e agradecer também ao Luiz que lá em 2019, em França em 2019, me convidou para participar do Cross e dizer que realmente eu fui meio com aquela cabecinha de ah, essa galera do Cross, não sei se é isso que eu quero, mas vamos tentar e hoje eu vejo que é totalmente diferente, que se transformou que além de ter criado um amor pela modalidade eu acho que ver todo dia, todo mundo evoluindo e todo mundo colaborando um com o outro poder participar realmente dessa família que se tornou é muito bom, eu sou muito grata, realmente me faz me sentir muito em casa e agradecer em especial ao Luiz por proporcionar tudo isso por programar tantos treinos, por se dedicar realmente a todo mundo querer ver todo mundo evoluindo todo dia um pouquinho e agradecer que mesmo nesse ano de 2020 com essa loucura que está sendo ainda a gente está num box ainda mais legal maior e que também agora proporcionou a entrada da Paulinha para esse time então muito feliz de poder estar tendo aula com você também Paulinha poder evoluir e receber suas dicas saber que você é foda o que você faz então bora para 2021 recarregada e partiu bater os PR sem chorar no treino né beijo Oi Luiz Oi Paulinha queria agradecer vocês pela paciência com o bonde do Acre o Acre existe Luiz e Paulinha eu queria dizer que vocês são os nossos malvados favoritos Letícia, primeira dama linda obrigada pelos check-ins de última hora amamos vocês olá meu irmão como você está? tudo ok? tudo bem Luizão meu irmão meu treino meu treino cara tenho realmente palavras para agradecer por tudo que você tem feito por mim nesses últimos meses seja na questão de treinamentos paciência e principalmente pela sua amizade eu só tenho realmente que agradecer e sou muito grato por tudo que que a nossa amizade trouxe para mim seja só amizade ou todas as amizades que eu que eu ganhei nesse box tão família obrigado de verdade por compartilhar todo o seu conhecimento obrigado de verdade por você compartilhar sua amizade seu tempo e por ser do jeito que você é brabo bruto mas de um coração gigantesco brigadão mesmo meu irmão tamo junto e tem também você né Paulinha que porra dá aquele gás para nós judia para caralho na hora de nós treinar mas pô faz os treinos realmente valer a pena mesmo é do caralho valeu Paulinha tamo junto Oi Luiz tudo bem a gente gostaria muito de te agradecer não só por tudo que você está proporcionando para a gente em relação a essa vida de crossfit mas sim porque além de de crossfit a gente descobriu que a gente tem uma família e eu não consigo mais falar eu bebo sim estou vivendo é isso aí muito obrigado galera do C37 Luiz Paulinha Letícia Volvex tamo junto e um beijo a gente ama vocês muito obrigada por tudo vocês estão mostrando e a gente só deseja nada além de sucesso é bom tá certo Luiz Oi vida então Luiz estamos aqui para te agradecer mais uma vez pois já fizemos isso mas fizemos bêbados mas agora não estamos a gente só queria te falar o que você já sabe que o crossfit faz super diferença na vida fez e faz diferença na vida da gente que a gente queria agradecer por você acreditar no seu sonho e deixar a gente fazer parte desse sonho e além de amigos a gente se tornou uma família ah Paulinha a gente queria te agradecer primeiramente pela sua dedicação porque e por isso é incentivo que eu acho que é a parte principal fundamental fundamental sim eu acho que eu não consigo na sala ela está emocionada está ótima fala aí vida fala aí minha vez em vida eu tenho que pensar eu não pensei em nome de todos eu gostaria de agradecer boa 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 você a Paulinha por acreditar em nós muitas vezes mais do que nós mesmos acreditamos a gente se convive sempre estamos juntos em várias peças né em vários momentos a gente está bebendo enchendo a cara você já sabe o quanto a gente gosta de você e o quanto nós torcemos por você então sucesso sempre estamos juntos Vida parabéns outra coisa rapidinho Vida esqueci de falar parabéns pela linda homenagem que a Letícia fez pra você foi a maior prova de amor que eu já vi e aí coach Luiz Paulinha hoje eu estou aqui primeiramente para parabenizar pelo trabalho foda que vocês têm feito até hoje principalmente Luiz que apesar de toda dificuldade desse ano tem feito um trabalho foda acreditou fez acontecer e hoje tem esse box aí para a gente poder treinar e agradecer né desde quando eu comecei a treinar no CT eu tenho evoluído bastante meu lado esportista e pessoal também e isso tudo graças a vocês aí pelo trabalho foda que vocês estão fazendo e só tem agradecer muito obrigado e só para não esquecer você pode até ser o coach do box mas os pés mais altos são mesmo e aí e aí mano mano cabana e porra difícil pra caralho falar esse bagulho você depoimento do orkut caralho nego mas só passando para dar um salve mesmo falar que é feliz pra caralho aí com tudo que está acontecendo aí para você tá ligado porque o box crescendo é bom para todo mundo a gente fica contente para poder ver as coisas melhorar melhorar para você tô ligado que os bagulhos só está do jeito que está porque você empenhado pra caralho em fazer o bagulho rodar lá mesmo e é por isso que o box é do caralho está ligado qualquer coisa que você precisar é nóis B17 mano oi Paulinha acho que eu não falo só por mim como também por todos do box o quanto a gente te admira e o quão privilegiado a gente é por ter você não somente como coach mas também ser humano que você é e se dispõe a ser todos os dias com a gente obrigado por nos ensinar nos motivar nos inspirar todos os dias obrigado pela paciência que eu sei que não é tão simples repetir 400 vezes o mesmo ódio principalmente pra mim e é isso obrigado por tudo super beijo tamo junto a força de vontade que vocês tem de ensinar a gente o comprometimento é um incentivo muito grande e faz com que a gente não desista nunca a gente adora muito vocês vocês são maravilhosos seus estranhos paulinha muito obrigada por tudo obrigada pela tua dedicação por nos motivar por me motivar eu de bela reclamando é que sou sempre quando eu acho que não vai subir a carga quando eu acho que a porra da barra não vai latir entendeu e que a impulsão não vai rolar tu vai lá e tu fica do meu lado tu fala tu consegue tu já conseguiu tá mulher do coach e eu fico assim caralho vou ter que conseguir essa porra agora e no fim acaba saindo muito obrigada mesmo por estar ali comigo lado a lado todo dia não só nas aulas mas também no no CTD7 junto nos ajudando nos apoiando tá sempre junto pra gente independente do que aconteça tu tá ali sempre 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 muito obrigada por todo o apoio e por todo o amor que tu tem dedicado a nossa equipe eu amo 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 demais trabalhar contigo ei acho que chegou a mais bichada que tem nesse cross training D7 com escolhosa e foz lordosa os dois joelhos bichados mas eu tô passando aqui pra agradecer que o Luiz nunca me deixou desanimar sempre falava Rafa vem vamos adaptar teu peso sempre reclamo que tá pesado que isso e aquilo mas ele e a Paulinha nunca deixam a gente desanimar então eu quero muito agradecer esse um ano que eu tô com vocês praticamente de tá melhorando a cada dia e de vocês estarem conosco ali sempre ajudando apoiando incentivando e é isso gratidão beijo caralho a primeira vez que eu entrei no CTD7 eu pensei achei meu lugar bebê e eu olhei pro coach eu falei acho que eu achei mais ainda zoeiras à parte eu queria agradecer o CTD7 e vida eu queria te agradecer por tudo que tu faz por toda a tua dedicação e te parabenizar por não não deixar a peteca cair sabe mesmo 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 nos nos momentos mais desafiadores tu seguiu em frente tua cabeça seguiu isso é lindo é lindo ver a tua a tua dedicação é lindo ver o amor que tu deposita nas coisas que tu faz é lindo ver é maravilhoso ver tu tu tão dedicado todo santo dia sabe que eu eu que tô 24 por 7 contigo sei o quanto tu é dedicado o quanto tu é esforçado o quanto tu estuda o quanto tu quer fazer melhor o quanto tu quer ser melhor meu coldisão muito obrigada pela pelos ensinamentos diários pelo pela tua força de vontade pela tua persistência tanto no teu sonho quanto nos nossos objetivos eu sou muito grata todo santo dia por ter uma pessoa tão foda do meu lado tanto como profissional como pessoa como coach é tu me inspira muito tu me inspira muito eu queria ser a minha melhor versão sabe te amo muito 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 mei malalau tchau tchau